Oi Seguimores, tudo bem com vocês? Vim dar uma passadinha rápida aqui só pra dizer que não existe Mugen de celular, caralho. Não existe Mugen pra celular, caralho. Só existe emulando via ExaGear ou Mugen Android Emulator. Não existe Mugen pra celular. Bleach vs Naruto não é Mugen. Não existe arquivo .swf em Mugen, velho. Procura no Google antes de ficar botando no título, botando bait, enganando criança. Não existe Mugen pra celular. Só tem como emular um jogo e jogar ele nativo. São duas coisas completamente diferentes. Se fossem sempre 100% igual, qualquer celular tava rodando Mugen assim ó, que nem uma nave, liso e tranquilo. Se existisse Mugen pra celular, as pessoas estavam tirando e colocando personagem, tirando e colocando cenário, tirando e colocando screenpack. Não tem nem como abrir a porra do arquivo .swf, que é um arquivo de sprite do Mugen. Não existe Mugen pra celular. Isso tem que ficar bem claro, cara. Claro, você tem que deixar claro. As pessoas tem que parar de enganar as outras, velho. Parar de enganar criança. Não existe Mugen pra celular, velho. Só emulando. Emulação é uma coisa, emulação inclusive é uma coisa bem difícil, entendeu? Se tem o celular potente, emulação é tranquilo. Vai aparecer aquele jogo que ele tem, aquele jogo tá liso. Se tu não tem, caralho. Velho, não existe Mugen pra celular. É só tu procurar no Google. A Elecbyte, que é a empresa criadora do Mugen, ela parou, ela sumiu, sumiu, sumiu do mapa em 2013. Não foi bem em 2013, foi em 2016. Mas a última vez que ela postou, a última versão do Mugen, que é o Mugen 1.1 Beta, foi em 2013 ou 2011, não me lembro. Nunca mais apareceu, ela nunca fez port nenhum pra celular. Não existe Mugen em APK, tá? Eu queria falar isso há horas, mas tava com preguiça de editar o vídeo, tá? E não vou editar. Esse vídeo realmente é um vídeo sem edição, por preguiça. Não existe Mugen pra celular. É só tu pesquisar no Google. Ela nunca fez um port. E ninguém fez um port. Por que que ninguém fez um port? Porque ninguém tem o source code do Mugen. O código fonte do Mugen. Pra tu fazer um port de um programa de PC pro celular, sem autorização da... Primeiro que é crime. A Archbyte não permite que tu faça cópias do Mugen. Cópias com o nome Mugen, entendeu? Então assim, galera, é só pesquisar, velho. E comecem... Vocês tem que criar uma militância pra mandar tomar no... Essas pessoas que ficam dizendo... Ai, olha, lancei um Mugen. Não é Mugen, cara. Beach vs. Naruto não é Mugen. Beach vs. Naruto é um jogo de Android, que era um jogo de navegador flash. Os personagens do Beach vs. Naruto não tem nada a ver com o Mugen. São em flash, não tem nada a ver. Não tem como rodar no Mugen. É isso que eu quero dizer, tá? Um abraço pra todo mundo. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Um abraço. Eu ia fazer um vídeo editado. Eu ia descompilar o Beach vs. Naruto. Provar. Olha, isso aqui não são os arquivos do Mugen. Eu não preciso fazer isso. Nem vou, entendeu? E é isso aí, galera. Falou, tá? Um abraço pra vocês. Yo, bros. Show, blows. É isso aí. Queridos. Hannes em Manos.